Eita galera, olha só Chegando aqui na barragem Graças a Deus pegou bastante água depois da chuva Agora é 4 horas da tarde, olha quem tava aí, duas marrequinhas Só verva aí, eu não mexo nelas não Tem só ter duas né Vamos deixar elas aí Olha Coisa topada PCPM22 tá na área Vamos aqui, não tô de bota hoje né Também, que é Tô com meu facão aqui, na bolsinha Estou vendo aí ó Que é mais aberto galera, nossa tucaia já é ali ó A lanista tá até meio aberta O que acontece, hoje deu um estiado o tempo Vamos ver se nós dá uma Dá uns tiroteio aí na enrolinha galera Hoje Nós pegamos um fritozinho aí viu Camastinha vindo aqui Viu, olha o tanto d'água que pegou aí, graças a Deus Tem a tucaia das codonias ali de trás Então Acho que eu vou ter que cortar um Um pouco daquele mamelheiro alto ali No pé da parede Vamos dar uma tampada na tucaia Tô com vontade aí de esperar até Um e cinco horas Pra nós ver o que é que vai aparecer aí Viu Assim que apareça Um patão aí pra nós Jantar ele né Aí rolinha de certeza que vai aparecer Tem esses pau altos aí ó Riscado aparecer as pombas também Vamos ver aí o que é que nós Pegou já aí Vamos ver como é que tá a nossa velha tucaia É um marvão bom do carro Vou botar em cima da tucaia aqui ó Isso aí deve dar Muito trabalho pra tirar Eu tô apressado Eu vou tirar uma meleira ali com o facão Aí tá Tudo ok aí Nessa tucaia Eu vou deixar as corras aqui galera Vamos tirar ali Rapidinho o mato pra nós Dar uma esperadinha aqui Testar de aprovado de linha Levezinho Igual gileto Tirar rapidinho ali O bicho vai aparecer aí Vão ver nós Vamos acompanhando aí Tirar pelo menos Estrela gaiada boa aqui Pra nós botar lá Tô com vocês Se eu voltar com vocês Já tô na Voltar dentro da tucaia lá E só uma tampadazinha de leve galera Na frente mesmo Aqui a terra tá bem Tampada né A mata enverdeceu um pouco De novo Então Vamos entrar pra dentro aqui Eita Saudade Dessa tucaia que eu tava Com o Scope Can Scope Can Da balista de carregando E o galera Do parceiro Lúcio Aí ó Eles perguntam muito Viu Qualquer coisa Vocês falam aí Que eu deixo o contato Aí nos comentários Pra vocês Scope Can Top aí De linha Fumbi AP 5.5 Remédio Da pé roxo Rolinha E Codurniz Fiz só o básico mesmo Aqui meu Meu parceiro De aventura Agora vamos dar uma Tucaiadazinha Daquele jeitinho Top top Os piuzão aqui Do nosso parceiro Garganta das Alves Que é um salvo aqui Pra meu parceirão também Aprovado Um tremendo Dois E toda a galera aí Agradeceu Os 68 Mil inscritos Se não tem enganado aí Tá aí galera Os piuzão Top Galera que quiser Aí também Vou procurar aí O canal Garganta das Alves Também Vou me aprovar Esse aqui é o do Codurninho Esse aqui é o de Rolinha Isso aí É o da Perrofa O que é que vai aparecer Galera Vou botar o escopio agora Ajustar o foco aqui Galera O piu tá meio longe Aí o estado não foca Aqui pra gente Mas pega ela Olha O do gavião Espantou Tu é doido Esse aí teve sorte Tá começando a sentar Diminuir o zoom Aqui pra vocês E a distância que tava Tem um mergulhão Galera Também aqui Mergulhãozinho Vamos deixar ele aí Estamos sentando agora Que o sol esquentou de novo Tava frio Aí vai esquentar agora Tá doido A precisão aqui é de mil Mil por cento É 300 por cento Não É mil por cento Nem 100 por cento Não Isso é uma máquina Galera Ave Maria Tu é doido Você tá doido Ei galera Isso é uma toucaia Não é covarde Meu menino Isso aqui na seca Vai ser top Nossa toucaiana De codonis Também lá de trás Temporada só começa Em Temporada das codonis Só começa em julho Galera Final de julho Pra agosto Por diante Aí começa a temporada Delas Eu tava chamando Aqui O bicho tava respondendo Aí pra todo lado Aí codonis Aquela Pé amarelo também A piriri Que os caras chamam Rapaziada Então é o seguinte Devido a Chuvarada Que deu Muita água espalhada Me surpreendia Vamos ver assim Aqui Foi muito fraco Desceu Parecendo uns arrolinhos Mas A bicha devia ter Muita água Se espalha Mas pegamos um aí Tá bom demais Ainda É não Bichinha dessa Daí torrada Meu amigo Tem pareia não Então é isso aí Vou sair pra pegar ela E tá encerrando Pra vocês Tá até carregada Aqui ainda Depois Desmoniciar ela Pegar aquela Arrolinha Mas cuidar Só uma voltinha Mesmo aqui Com saudade Dessa Tocaya Tocaya Ficou ótima Muito boa Meu chumbo Galera Meu chumbo Tá na rapa Só tem Só tem Um Providencial Um chumbo Aí Pra nós pegar ela Também Acho que Também É porque É modo Frio Friagem Grande Bichinha Tão demorando A aparecer Tempo frio Uma hora Dessa Tá Frio Frio Bicho Pauzão Ali Vem Quanto Centro Bicho Bom Gente Ficou É doido É bem Disfarçada Demais Bicho Vou ter Que Entrar Um garrancha Aqui Pra eu Puxar Tá na Fista D'água Demora Mais Lá Pro Meio Ai Menina Agora A precisão Dessa carabina Galera É É Mil Por Certo Tá Doido Moço Ó Entrou Por Baixo Saiu Redshot Mandou Tratando Aqui Lá em casa Eu preparo Ela Ó É Isso Aí Rapaz Espero que vocês tenham gostado Aí Vamos dar uma aventura Com Nosso Rifle de ar Rifle de ar Os caras chamam Aí fora do Brasil Aí Rifle de ar PCP M2 Ó Até a próxima Se Deus quiser Fiz Pra casa Agora Lá em casa Lá em casa